Obrigado, viu, Ana? O Denar que encontra uma estufa de maconha. Virou moda aqui no Paraná agora, né? Encontrar estufa de maconha. Não é pra fazer remédio, não. Vamos conversar com a Brenda Karamaski? Porque todo o espaço dessa casa estava dedicado ao cultivo de droga, temperatura correta, o ambiente tem que estar mais seco, temperatura elevada, parecia coisa de agrônomo que entende do negócio mesmo, né, Brenda? Isso mesmo, Riva. Um imóvel inteiro dedicado ao cultivo da maconha e também a todos os processos ali do plantio, secagem, manuseio da droga. O acusado, né, o suspeito de estar mexendo com essa droga nesse imóvel, quem tinha alugado essa casa, foi detido, é um rapaz de 28 anos, e ele dedicou todo o imóvel, ele alugou o imóvel lá no Jardim Dias, aqui em Maringá, só pra isso, só pra plantar maconha. E pra polícia, ele disse o seguinte, que ele plantava pra uso próprio, porque a maconha tinha mudado a vida dele, que ele era obeso, conseguiu perder peso, graças ao uso da maconha, que ele usava pra tratar depressão. Porém, no celular desse suspeito, a polícia encontrou várias conversas que mostram que ele também vendia a droga. Ele disse que vendia pra amigos, né, mas tinha dinheiro envolvido, como o próprio suspeito disse quando foi preso, ninguém fornece nada de graça. Ou seja, ele acabou confessando ali que vendia a droga sim. Então, todos os processos, desde o plantio, secagem, manuseio da droga, preparo ali pra venda, eram feitos dentro desse imóvel, alugado exclusivamente pra isso. E como bem disse o delegado, a nossa equipe, que acompanhou toda essa situação, não é bem assim, né? Pra você ter o uso medicinal, você tem que ter lá o do médico, o uso sem essas devidas documentações é ilícito sim. O uso medicinal é pra casos muito específicos. E como a gente viu, né, a quantidade de droga que tinha ali, não era, não tinha como ser pra uso próprio. Tinha a caracterização da venda e uso medicinal, como eu já disse. Então, tem que ter lá o do que comprove. Não é só sair plantando e vendendo, não, né, Riva? Gente, vamos lá. Eu tô falando que ele parecia um agrônomo, porque ali tinha toda uma técnica preparada. Parecia alguém que tinha conhecimento técnico, né? Antes de tomar pancada dos agrônomos por aí, que é uma profissão que eu absolutamente respeito, porque transformaram o agronegócio desse país. O que eu tô te dizendo, fazendo essa comparação, é que parecia alguém absolutamente profissional. Porque entendia de temperatura, de ambiente, a maconha precisa de lugar seco e úmido. Lugar quente e úmido, perdão. Seque e úmido não tem como, né? Lugar quente e lugar úmido. São as duas coisas que ela precisa. E aí, ele dava toda essa estrutura, né? Pra que a maconha fosse plantada, cultivada, crescesse e depois fosse vendida. E aí, com valor altíssimo e agregado. É a maconha gourmet que esses caras estão fazendo. É traficante, ponto. Não é análogo ao tráfico, é tráfico de drogas. Isso aí. Obrigado, viu? Eu sou o Brenda Karamaschi. Sete horas, gente.